Na pureza da love, ae, pro FTA, Fatima City, ae, DJ Alemark, vamo que vamo Diretamente, restante lovefuck Lembro do tempo de escola, é poucos que acreditavam em mim Era só mais um neguinho que ia reprovar Mas esse mundo dá voltas, eu corri atrás do meu jean Não liguei pra Zepo, vim, fiz meu corre e virar Lembro do tempo de escola, é poucos que acreditavam em mim Era só mais um neguinho que ia reprovar Mas esse mundo dá voltas, eu corri atrás do meu jean Não liguei pra Zepo, vim, fiz meu corre e virar E hoje com a tenera ela surta, quer montar na minha garupa Sempre arruma as culpa e o letaco nós Quando ela retruca essa bunda, fecha e bate na minha lupa Maloqueiro é quem vive, traz o uísque pra nós E hoje com a tenera ela surta, quer montar na minha garupa Sempre arruma as culpa e o letaco nós Quando ela retruca essa bunda, fecha e bate na minha lupa Maloqueiro é quem vive, traz o uísque pra nós Lembro do tempo de escola, é poucos que acreditavam em mim Era só mais um neguinho que ia reprovar Mas esse mundo dá voltas, eu corri atrás do meu jean Não liguei pra Zepo, vim, fiz meu corre e virar Lembro do tempo de escola, é poucos que acreditavam em mim Era só mais um neguinho que ia reprovar Mas esse mundo dá voltas, eu corri atrás do meu jean Não liguei pra Zepo, vim, fiz meu corre e virar E hoje com a tenera ela surta, quer montar na minha garupa Sempre arruma as culpa e o letaco nós Quando ela retruca essa bunda, fecha e bate na minha lupa Maloqueiro é quem vive, traz o uísque pra nós E hoje com a tenera ela surta, quer montar na minha garupa Sempre arruma as culpa e o letaco nós Quando ela retruca essa bunda, fecha e bate na minha lupa Maloqueiro é quem vive, traz o uísque pra nós Alemarca no beat, só pedrada Diretamente, it's the club fuck